Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse dia dos namorados, vou fazer uma surpresinha pro meu amor, né? Então, vou cantar uma música que eu só canto pra realmente pessoas muito especiais. E a última pessoa foi meu pai. E hoje eu quero cantar pro Marcos, que ele sempre foi um bom esposo, um bom pai, um bom namorado, um bom amante, uma pessoa muito especial, que sempre cuidou da minha mãe, sempre cuidou da gente, sempre tá do nosso lado. Eu amo muito ele, não pelo que ele faz por mim, mas pelo que ele é, pela pessoa que ele é, né? Então, eu vou cantar um pouquinho, porque eu fui tentar no violão e não deu muito certo. Depois eu faço umas aulas de violão aí pra ver se vai dar certo. Mas, por enquanto, vamos soltar o som pra gente ver o que vai dar, ok? Solta o som, DJ, vamos lá! Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande Como é grande O meu amor Por você Não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar O infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Nem mais bonito Me desespero Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande Como é grande O meu amor Por você Pois é Pois é E é nesse amor Que o papai do céu Me deu você Me deu essa família linda Que eu tenho O Lucas Que eu amo De paixão Minha mãe Meu irmão Uma família linda E que você faz parte dela Te amo Te amo Muito Você é esse amor Da minha vida Que Deus Me fez encontrar Eu só tenho a agradecer A Deus Porque meu amor É grande demais Por você Porque foi um amor Provado na dor Como fala Eu esperei muito Passei por muita coisa Passei por amores Que me machucaram Que eu machuquei também Mas que não eram Pra ser meus Você sim Era pra ser meu Você foi o meu escolhido E eu fico muito feliz Por saber que você É o meu amado Eu sou a sua amada A pessoa que Eu posso contar A pessoa que eu posso abraçar A pessoa que eu posso chorar no ombro A pessoa que eu posso Amar Né meu amor O Lucas aqui Tá aqui do meu lado Vem cá meu filho E ele tem você Como pai Que eu acho que é uma experiência tão linda Mesmo pai de coração Mas é pai E a gente te ama Muito, 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 muito Né Lucas? É Te amo, amamos muito Você é muito especial Eu te amo, papai Feliz dia dos namorados Uhul Tchau